Para você que está ligado com a gente aqui na TV Mabitoga, canal 9 da NET, um grande abraço, estamos chegando com o nosso programa Happy Hour. E você sabe onde que eu estou hoje? Hoje, Barbearia Ministro, há quatro anos um novo conceito de barba e cabelo, que fica aqui na rua Ministro Caloges. Estamos chegando, é claro, sempre em nome do Bova Riz, do Quecom, também da Autoescola Aventureiro, você na direção certa. Além disso, também com a gente de calce, leve já sua loja de ponta e Head Horse Energy Drink, energia noite e dia. E hoje eu vou bater um papo com o Ozeias, que é o sócio-gerente aqui da Barbearia Ministro e também com a Kelly, Kelly Cris, que também tem um espaço aqui para os homens, massagem, defilação, tratamento de pele, enfim, sobrancelha, série de novidades que a Barbearia Ministro oferece para os homens aqui na Barbearia Ministro. Isso é claro que é um conceito, como eu disse, há quatro anos para os homens em Joinville. O programa Happy Hour já está ao ar e é para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Finalmente os homens, quer dizer, tem agora o seu espaço também Isso é importante, né, Kelly? Seja bem-vinda ao programa Happy Hour Obrigada, isso mesmo Agora a gente tem o espaço dos homens aqui A gente faz depilação, todos os tipos Manicura e pedicure Espaço dos pés, das mãos Sobrancelha, designer de sobrancelha Massagem relaxante também Isso é muito importante, né, mas olha só É interessante, quer dizer aqui o espaço do noivo Nós temos, por exemplo Ele vai casar, né Então, assim como tem O dia da noiva Quando ela vai casar Passa aquele dia todo Aquele tratamento especial Vive, qualificado Hoje nós temos também aqui Por exemplo, o dia do noivo O dia do noivo, é isso, Kelly? Sim, é o dia do noivo Um dia bem legal Eles se divertem bastante Trazem os amigos deles Jogam sinuca Tomam um drink Olha aí, quer dizer que então é o seguinte O cara vai noivar O cara vai casar naquele dia Então ele marca aqui E vem fazer o dia do noivo Que o noivo também Aliás, sei que o negócio da sobrancelha também Mas o tratamento que é feito Na sobrancelha não perde a masculinidade É um negócio pra manter Só pra dar realmente um real Isso, fica bem natural A gente só tira o excesso embaixo Pra dar uma levantada no olhar E em cima Nada que comprometa a masculinidade Tá certo, olha aí Até são homens, até são homens E um detalhe Quer dizer que ele pode trazer os amigos Vem aqui Ambos podem também usufruir Ele pode jogar uma sinuca Porque tem uma sinuca bacana aqui Podem tomar um drink Porque você já está acompanhando aí Nas imagens também E passam aqui praticamente o dia do noivo Assim como a noiva também tem o dia delas Nos salões especializados pra elas É isso? Isso mesmo É bem legal Agora me diz uma coisa Saindo do dia dos noivos Não só para os noivos Mas também é o seguinte Os homens que querem cuidar do visual Da saúde Vocês oferecem através de você Que é responsável aqui A massagem Também o ufo Você faz unhas Depilações Tudo isso acontece aqui também? Sim Todos os tipos de depilação Sobrancelha Manicurio Pé de cura Espada dos pés Nas mãos E me diz uma coisa Queira Quem estiver assistindo agora o programa Está assistindo pela TV Pelo canal 9 da NET Ou então Está já assistindo nas redes sociais Faz o que? Liga pra cá Agenda com você Como é que faz? Então pode ligar Ou também pode agendar pelo Whatsapp O telefone está aqui embaixo na tela Pra você O Whatsapp também aqui Da Barbearia Ministro Que fica aqui na Alvo Ministro Calórias Aqui no centro de Joinville Kelly Mais algum recado Que você queira passar Para os nossos telespectadores Ou pra que eles venham aqui Conhecerem os trabalhos Aqui Kelly Queria convidar todos Pra poder prestigiar a Barbearia Ministro É um ambiente bem legal Bem descontraído Vocês vão gostar Legal Conversei com a Kelly Cristina Cardoso Que é esteticista Do espaço do homem Aqui na Barbearia Ministro Deixa eu te curtir logo Nosso que é piada A gente curtir logo nosso que é piada Abal scar JanTV Voltar Amém Está Vamos lá Tratamos Abal 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legal, deixa eu te fazer uma pergunta, Zezana, porque esse tipo de espaço é um espaço diferente, diferenciado, até porque algum tempo atrás não tinha esse tratamento todo sofisticado que nós encontramos hoje. Essa ideia partiu de como? De quem é que você, Paulo, Paulo, vocês conversaram, você já veio para cá com essa filosofia de montar um trabalho diferenciado? Da onde você tem essa ideia? Bom, eu trabalho já há 20 anos na área e iniciei a carreira atendendo o público masculino. Trabalhei aproximadamente durante 10 anos no bairro e estou há 10 anos aqui no centro e quando vim para o centro procurar oportunidade em um estabelecimento maior, em um salão de beleza maior na época, eu então fui fazer curso de cabelo feminino a fim de conseguir uma oportunidade mais fácil dentro dos salões de beleza. Quando procurei a oportunidade, eu era contratado por causa da habilidade que eu já tinha no cabelo masculino e não feminino. Então começou a me despertar a necessidade que havia de um espaço exclusivo para o atendimento masculino e veio a carreira que bem nessa época, aproximadamente 7 anos atrás, começou a surgir então as barbierias nas metrópoles, né? Assim como em São Paulo, Rio de Janeiro e aí depois veio para Curitiba e eu percebi que aquele despertar que estava acontecendo em mim estava correto. Legal, e você falou, né? Começou também a surgir, começaram a surgir as barbearias que hoje tomam conta do mercado, né? É como a gente sempre diz, o sol nasce para todos, a sombra para aqueles que merecem, que exercem um trabalho bacana, profissional, bonito e autêntico. E a barbearia ministro também não fica para trás e a gente até acompanha agora nas imagens, batendo papo com o Zézio aqui. Zézio, quantos profissionais trabalham com você aqui na barbearia hoje? Hoje somos ao todo aqui em 14 profissionais, né? Junto com as recepcionistas, a moça trabalha na parte estética em manicure e aí os barbeiros. Legal, até porque o que eu já percebi aqui e eu recomendo a barbearia ministro, até porque eu frequento aqui, muitos amigos meus também frequentam aqui e por isso que eu resolvi fazer esse convite para o Zézio, para a gente participar hoje aqui no Happy Hour e o Zézio gentilmente atendeu. Tanto é que para a gente poder gravar essa entrevista com ele, nós tivemos que vir aqui já à noite e depois que ele atendeu o último cliente hoje, que aí é amigo, porque os clientes acabam vir e se tornando amigos, né? É que a gente pode fazer essa matéria. Tem aquela pessoa que de repente está assistindo ao Zézio e tem vontade de exercer essa produção de barbeiro profissional, conceituado, estilo aqui da barbearia ministro. Tem espaço para esse novato vir aqui e aprender? Com certeza, Wander. Nós estamos agora com algumas cadeiras ainda disponíveis. Nós estamos ao turno 14 cadeiras, né? Sendo que estão sendo ocupadas hoje por 11 barbeiros. Nós criamos aqui um plano de carreira a fim de favorecer essa pessoa que tem interesse de ingressar na profissão e nós recebemos essa pessoa e vamos passando o nosso conceito, o nosso método de atendimento e temos projetos futuros aí também chegando. Quer dizer então que a pessoa que tem vontade, mesmo conhecendo muito pouco, ela faz um plano de carreira aqui então. E depois, em quanto tempo aproximadamente já dá para, digamos assim, como a gente diz, na gíria, né? Largar ele sozinho sem o teu acompanhamento. Olha, isso vai depender bastante da desenvoltura da pessoa. Algumas pessoas têm uma desenvoltura maior em relação à habilidade manual, mas nós temos aqui as categorias. Então, a pessoa que vem, normalmente ela já vem com um curso básico, né? Certificada. E aí nós começamos então a ensinar o nosso conceito. É óbvio que ela vai começar a atender aquele público que está procurando a categoria dela. que vai apresentar as categorias profissionais, que são júnior, sênior, master 1 e master 2. E a pessoa já entra praticamente cortando. Ela vai trazer um amigo, um vizinho e a gente vai passando esse conceito para ela. Assim que a gente percebe que ela está segura, com aproximadamente 3 meses, a gente deixa ela atender o público. Legal, Osés, me diz uma coisa aí hoje, e isso é notável hoje, e não dá para deixar de não falar. O conceito hoje da barba, né? Hoje a maioria dos jovens, de todas as idades hoje, esse cuidado com a barba. A barba passou, voltou a ser bastante usada pelos homens e de várias idades hoje, a gente percebe isso. E a barba tem um tratamento especial, tão quanto o cabelo. E essa vaidade masculina hoje, que chegou a Joinville também, esse preparo. Como é que ele fez todo esse trabalho para as pessoas que querem aqui deixar a barba crescer? E aí, elas conversam com você, como é que funciona essa conversa na hora que vocês estão aqui, no caso, vocês atendendo? Certo, alguns clientes, eles chegam à barba e já vêm observando as pessoas usando barba. E percebendo que fica muito bem. Em alguns casos, o profissional mesmo, no momento do atendimento, vai sugerir para esse cliente, vai observar ali a barba dele e vai sugerir. Porque a barba, ela vai favorecer também a pessoa em relação à questão do formato do rosto. Às vezes a pessoa está com um pouco menos de cabelo, está ficando carequinha ali. Que é o meu caso, por exemplo. Então, a barba muito bem trabalhada, ela vai tirar a atenção do cabelo, inclusive. E também trabalhando a questão do formato do rosto, como eu falei antes. Então, a gente orienta o cliente. Hoje nós temos produtos adequados para isso. Tem shampoo para barba, condicionador, óleo para tirar o volume, para dar brilho para a barba, cera para disciplinar os fios. Então, é uma série de produtos que nós temos aqui para ajudar, auxiliar o cliente na hora de modelar essa barba, de cuidar dessa barba em casa. E é claro que o corte ideal para o rosto do cliente é muito importante. Não é simplesmente deixar a barba crescer. Existem alguns detalhes aí que devem ser levados em consideração. E com certeza nós temos um grande crescimento de pessoas vindo buscar barba. Clientes que deixam a barba e durante um tempo eles resolvem, de repente, tirar a barba do ar. Eles vêm quase chorando aqui logo quando vêm cortar o cabelo. Cara, meio envergonhado, tirei a barba e tal. E deixa a barba crescer novamente. Porque as pessoas estão percebendo como é diferente a ideia de um homem usando barba, como fica bom, fica legal. E cada vez mais algumas empresas que elas impediam o uso da barba, elas estão se abrindo para isso. Então é claro que deve ser percebido a necessidade social dessa pessoa, a imagem que ela quer passar. E aí a gente dá as orientações para o comprimento da barba, o corte ideal da barba. Exatamente. Você tocou num assunto importante, ela faz essa pergunta. Por exemplo, vamos usar você como modelo aqui, além de entrevistado. Uma barba como a sua e um cabelo. Qual o tempo adequado que tem para cuidar, fazer o corte, correto? De quantos em quantos dias? Dez, quinze, vinte dias ou de frente? Bom, a barba, dependendo do comprimento que o cliente deseja deixar, ele vai vir à barbearia para quê? O profissional vai ver o desenho adequado, o designer adequado para o rosto do cliente, vai frisar e vai orientar como o cliente pode cuidar em casa. Então nós temos aqui pacotes, inclusive, de barba para o cliente vir toda semana, a cada dez dias ou até a cada quinze dias. Nós temos um grande número de clientes que compram os pacotes para vir semanalmente. A barba com dois ou três dias normalmente já precisa de uma manutenção. Então o profissional deixa o designer certo, pronto, e o cliente ele só vai lá no espelho a cada dois dias no máximo, vai dar uma olhadinha, tira aquele pelo que já nasceu no pescoço, que nasceu na anonação do rosto, limpa. Isso vai depender muito da paciência, né? Então tem aquele cliente que tem mais paciência, mais habilidade ali na coordenação motora do espelho, que fica um pouco ao contrário, e aí ele cuida e vem aí a cada dez ou quinze dias. Mas a maioria que gosta também de relaxar enquanto faz a barba, porque além do profissionalismo de fazer o designer correto, tem um momento que a pessoa vai deitar ali na cadeira, com a venda nos olhos, toalha quente, tem o aroma ali que a gente coloca a essência na toalha. Então é um momento de relaxar também. Então esse cliente ele acaba vindo toda semana na bar dele. E o que a gente percebe também aqui, que você faz aqui também, é um tipo de um happy hour, né? Porque nós temos ali uma mesa de sinuca, vocês já podem acompanhar as imagens ali. Você pode tomar um drink também aqui, bater um papo, além de ouvir um blues, um jazz, músicas boas, de qualidade. E também pode assistir aqui, é um canal de esporte, enfim. É um ambiente bem tranquilo, bem sofisticado. Exatamente. O nosso objetivo com o espaço que nós desenvolvemos aqui foi... Eu ouvia muito no passado o homem comentando, cara, poxa, eu não tive tempo de vir cortar o cabelo, está corrido demais. O cliente vinha a cada 40 dias, 45 dias. E eu percebia que era, de certa forma, um peso para o cliente tirar um tempo da renda dele para ir cortar o cabelo, porque ele só queria encurtar o cabelo. E eu comecei a perceber a necessidade de fazer com que esse momento fosse também um momento de descontração. Um momento onde, além do cliente cuidar da aparência, se sentir bem com a sua imagem, ele pudesse descontrair um pouco. Então, hoje nós temos muitos casos de clientes que eles já têm a agenda fixa, eles deixam marcado o horário para não perder a oportunidade de vir aqui até a barbearia, trazem amigos, jogam uma sinuca, tem, às vezes, alguns pais que já tendo um filho um pouco maior, também trazem para conhecer a barbearia, para trazer aquela tradição novamente do pai levando o filho. Nessa correria do dia a dia, acabou sobrando muito para a mãe. A mãe leva o filho no dentista, leva no médico, leva no cabeleireiro dela. Então, nós vamos resgatando, inclusive, nós temos aqui o Espaço Kits, para resgatar essa tradição do pai trazer o filho para cortar o cabelo. Então, é um momento de descontração, um momento onde nós temos o espaço ali de happy hour, o bar com a mesa de sinuca, onde o nosso objetivo é que o cliente, inclusive, ele convide o amigo, ó, estou indo lá na barbearia, ministro, vamos lá cortar o cabelo, jogar uma sinuca, tomar um drink, como você falou antes. Então, o nosso objetivo é fazer com que o homem não ache pesado esse momento, mas que ele tire esse tempo da agenda dele, sabendo que ele vai cuidar dele, cuidar da imagem, vai descontrair e produzir muito mais no trabalho dele depois. Verdade. A barbearia é ministro, está aqui na ministro Calógiras, né? Exatamente, na rua ministro Calógiras, 896, é no primeiro piso aqui do prédio do Paulo Fronzói, em frente à CDL. Legal. Tem o telefone, tem o WhatsApp, que as pessoas podem reservar, inclusive, com a manhã e com a samba, o horário, é isso ou não nos enche? Exatamente, o telefone é 3436326, telefone fixo, e através desse, na primeira vez, o cliente liga e faz o cadastro e logo ele já recebe o número do WhatsApp também, para ele conseguir marcar o horário pelo WhatsApp. Legal. Mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Até porque nós temos o dia do noivo, né? Até pouco tempo atrás, até comecei com a Kelly, nós tínhamos só para as noivas, né? Hoje, também o homem tem esse dia, né? E tem aqui na barbeira, ministro, né? Exatamente, nós temos aqui o chamado dia do noivo ou o trato do ministro. Então, nós temos pacotes ali exclusivos que nós separamos para os noivos, né? Ou até mesmo para você presentear um amigo, que está de aniversário, fazer um agrado para o patrão, quem sabe, não é? Então, esse é um dia especial, onde a pessoa vai vir aqui e vai cuidar, não apenas do cabelo, mas nós temos vários serviços, cabelo, barba, designer de sobrancelha para o homem, né? Não é aquele desenho acentuado, limpeza de pele, massagem, depilação completa, podologia e outros serviços que nós oferecemos, que estão dentro desses pacotes. E nós temos um grande número de noivos procurando esse serviço também. E, afinal de contas, o noivo, ele, na maioria das vezes, ele que paga a conta, né? Então, ele cuida da noiva, ele aluga o salão de festa, ele investe bastante no casamento. Então, o noivo também merece. Certo, concordo. Trazer os padrinhos, trazer o amigo. Nós temos espaço para make-off, para enriquecer esse momento lá no álbum e registrar também o tempo que o noivo tirou para se cuidar, para ficar bonitão ali para a noiva. Bonitão e preparado, né, também. Exatamente. Isso é muito bom. Zé, gostaria de te agradecer por nos receber aqui nesse ambiente maravilhoso, aconchegante, especial, mas muito para você, né? Muito para a sua família. Um ambiente que realmente deixa a gente bem, à vontade e faz muito bem. A barbeirinha que atende de terça a sábado, é isso? Exatamente. De terça a sexta, das 9h21, não fechamos para o almoço. E sábado, das 9h19. Legal. Muito obrigado pelo bate-papo, um dos primeiros que teremos aqui no programa Happy Hour com a barbeirinha ministro. E desejar sucesso aí para cada um de vocês, para você, que é o sócio-gerente administrativo também aqui, e o manager aqui dos 14 profissionais que nós temos hoje aqui, e que fazem carreira também. Isso é muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Vander foi uma honra poder participar desse programa. Está aí então para você, espaço bonito, sofisticado, moderno e tudo o que você precisa. Você vai ter aqui, com toda a certeza, na barbeirinha ministro, que fica aqui na rua Ministro Caboja, nós atendemos de terça a sábado, tá bom? O telefone está aqui na tela para você, o WhatsApp também. E assim nós vamos terminando mais um programa Happy Hour, sempre em nome de Red Horse, Energy Drink, Energia Noite e Dia, também da Calce Leves da sua loja de conta, Autoescola Aventureiro, você na direção certa, e Bom Maris, Nuker Pan, e claro, agora também com a assinatura da barbeirinha ministro. Está afim de rever este programa? Você pode entrar nas redes sociais ou no nosso canal lá no YouTube da TV Web Tonga, ou também no Facebook. Grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau.